Aqui na capital, um carro capotou na avenida ACM. No alto de Ondina, um ciclista morreu depois de atropelar uma pessoa. O pedestre está em observação no HGE. Acompanhe no nosso Giro de Notícias. Um ciclista morreu depois de um acidente no alto de Ondina, aqui na capital. De acordo com a Transalvador, o ciclista descia esta ladeira quando atropelou um pedestre. Com um choque, o condutor da bicicleta caiu e bateu a cabeça no chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O pedestre foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o HGE. Outro acidente aqui em Salvador, dessa vez na avenida ACM. Este carro capotou ontem à tarde, depois que o motorista perdeu o controle da direção e caiu nesta vala. O motorista só teve ferimentos leves e passa bem. No sudoeste do estado, muitos candidatos, num concurso da Prefeitura de Vitória da Conquista, não conseguiram fazer as provas neste domingo. É que os portões estavam fechados quando eles chegaram nos locais de prova. No edital está escrito que os portões seriam fechados 15 minutos antes do início das provas, marcado para as 9 horas. Nesta escola, os candidatos chegaram a fazer um abaixo-assinado, reclamando da situação.